Vem de novo o time do Grêmio, boa bola agora conduzindo por ali o Alisson, olhou de longe, fez o passe, estendeu para a Galhardo na lateral da grande área, vai cruzar, cruzou o Tardelli de letra! Golaço! Gol do Grêmio! Golaço! Gol de Tardelli! Vaiado pela torcida do Cruzeiro! Ídolo do Grêmio, aniversário cruzeirense, agora mostra que quer ser sim o 9 do Grêmio, André Jadel, é a tua vez Tardelli! É letra, é o L do Tardelli, é o Lee, é o Lee, é o Lee do Tardelli, Diego Tardelli de letra, golaço na cruzada de Galhardo, também tão defenestrado! O Grêmio sai na frente, 18 minutos de partida a tempo primeiro, Diego Tardelli de letra, Grêmio 1, Cruzeiro 0! É uma nova história se iniciando com a 9 do Grêmio, Bruno Rabasoli! Golaço, golaço aqui na Arena Independência em Belo Horizonte, gol de centroavante, Diego Tardelli muito bem posicionado e teve técnica e capacidade de improviso! Alisson na direita para Galhardo, cruzamento por baixo, Tardelli apareceu dentro da pequenária dando um toque de letra no canto direito do goleiro Fábio! Silêncio no Independência, tem golaço de Diego Tardelli, Grêmio sai na frente, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Cristiano Oliveira! E na comemoração do gol, Tardelli aponta para o gramado do Independência e depois faz o sinal de casa, do tipo, aqui é minha casa, aqui no Independência, o ídolo sou eu, joguei anos no Atlético Mineiro! Muito bonito o gol do Diego Tardelli pela construção! Se o Grêmio até então não era objetivo, agora foi! Num belo cruzamento do Gagliardo, vejam só, e o Tardelli aparecendo na área fazendo o que o centroavante tem que fazer! Se posicionar bem, entre os zagueiros e o goleiro e finalizar de forma precisa! E foi o que fez Diego Tardelli, deixou a bola passar levemente do seu corpo, desviou de letra e fez um golaço! Primeira chegada forte do Grêmio, golaço de Diego Tardelli, 1 a 0 para cima do Cruzeiro, João! Esse é o quinto gol de Diego Tardelli em 29 jogos com a camisa do Grêmio! O Grêmio é décimo colocado no Campeonato Brasileiro com 25 pontos conquistados, mesma pontuação do nono Atlético Paranaense! Alisson ligou bem na esquerda para a Everton, limpou, devolveu para Alisson, pode bater para o arco, atenção, bateu e gol! Gol! Gol do Grêmio! Alisson! Em frangalhos o mental do Cruzeiro, em franca expansão mental tricolor! Agora está aprovado o Alisson! Chegou bem, tabelou bem, o Cruzeiro está caindo, o Grêmio está subindo no Campeonato! Alisson! 27 minutos do primeiro tempo, ampliada a vantagem do Grêmio! Já posso dizer, está garantindo 3 pontos mais no Campeonato Brasileiro! Está aniquilado o Cruzeiro, mentalmente abalado o Cruzeiro! Mentalmente evoluindo o Grêmio, esquecendo-se da eliminação! Pronto para seguir firme e forte no Brasileiro! Pronto para depois encarar a Libertadores! O Grêmio mostra que está muito forte o Grêmio! De Alisson! 2 a 0 o Grêmio, Bruno Rabasoli! Muitas vaias do Independência para o time do Cruzeiro! Contra-ataque rápido e eficiente! O time mineiro errou mais um passe no meio campo! O Grêmio recuperou, saiu em velocidade! Alisson para Everton, na entrada da grande área para Alisson, que fez a ultrapassagem pela esquerda! Teve tempo de dominar e finalizar de perna esquerda! No canto esquerdo do goleiro Fábio, a bola ainda beijou a trave! Que morreu no fundo da rede! Rogério Senna e chama Pedro Rocha! E em respeito ao Cruzeiro, Alisson não comemora! Mas o torcedor do Grêmio comemora na arquibancada! Alisson amplia, Grêmio 2, Cruzeiro 0, Oliveira! Olha como o fator anímico é importante no futebol! O Cruzeiro absolutamente nervoso! O Fred, poxa, para mal jogador não serve! Errou um passe de 2 metros, entregou a bola de graça e o Grêmio letal para fazer o gol! O Grêmio não tem nada com isso! Se o Cruzeiro sentir o gol, o azar é do Cruzeiro! O Grêmio aproveita o erro do adversário e já começa a parecer o grande destaque do jogo, pelo menos até agora! Diego Tardelli! Primeiro gol foi dele e agora a assistência foi dele também! Cortou para o meio, deixadinha para o Alisson que fazia a ultrapassagem pela esquerda! E ele bateu por baixo do Fábio para fazer o gol! 2x0 Grêmio, João! É o quinto gol de Alisson em 29 partidas com a camisa do Grêmio! Com esse resultado, o Grêmio é décimo colocado com 25 pontos! Mesmo a pontuação do Atlético Paranaense que ainda joga hoje! O Cruzeiro é décimo sexto com 18! Mas o detalhe, terça-feira tem um jogo adiado entre Palmeiras e Fluminense! Em caso de vitória do Fluminense na terça, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento! Fred vai para a cobrança, Paulo Vitor no centro do gol! Atenção Brasil, atenção amigos! 36 do primeiro tempo, 2x0 Grêmio! O Cruzeiro tem a chance de diminuir agora! Fred vai para a bola, bateu! Gol do Cruzeiro! Fred bateu com força! A impressão que o Paulo Vitor ainda chegou a tocar na bola, batendo na trave, entrando o fato que está na rede! O Cruzeiro diminui, Fred 36 do primeiro tempo, reacendendo a esperança dos cruzeirenses no jogo! 1 Cruzeiro, 2 Grêmio, gol do Fred cobrando o pênalti! O Paulo Vitor pulou bonito, mas não deu para ele dar saída, é o Rabazali? É, não deu para o Paulo Vitor, a impressão que eu tenho é que a bola só entrou porque foi um chute forte do Fred! Ele bateu no canto esquerdo, o Paulo Vitor pulou certinho, tocou na bola, ela ainda beliscou a trave e foi para dentro do gol! O torcedor do Cruzeiro se reanima nas arquibancadas, começa a cantar o jogo aberto! Perto aqui em Belo Horizonte, Grêmio 2x1, Fred de pênalti desconto, Oliveira! É, volta para o jogo Cruzeiro com esse gol marcado ainda no primeiro tempo! Não existe falha de goleiro em pênalti, né? Se a bola entra, o goleiro em geral não tem o que fazer! Mas nesse lance, foi bem cobrado o pênalti pelo Fred, o Paulo Vitor chega na bola... Eu repito, eu não vejo falha em goleiro em pênalti, mas ele erra o tempo da bola, ele dá um tapa na bola, só que quando a bola está passando, ele espera para tentar o encaixe e não consegue! Chegou na bola o Paulo Vitor, mas não conseguiu tirar, bem cobrado pelo Fred, desconto Cruzeiro, João! É o terceiro gol de Fred em 14 partidas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro é 16º com 18º, o Fluminense tem um jogo a menos, joga na terça, se vencer o Fluminense vencer o Palmeiras, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento! Lá vem Grêmio, ligação de Alisson, o cara à esquerda chegou, boa bola para a Everton, limpou o zagueiro, vai bater para o gol, bateu, golaço! Gol do Grêmio! Gol de Everton, Cebolinha! Uma pancada no ângulo esquerdo do goleiro Fábio, aos 18 minutos e meio desse segundo tempo, num contra-ataque, o Cruzeiro estava assanhado, o Grêmio foi lá, foi mortal nesse contra-ataque, mortal demais! Everton, limpou bonito o zagueiro, mandou uma bomba de perna esquerda, o Fábio caiu para trás sem entender o que lhe havia acontecido! O Grêmio agora consegue ampliar, praticamente garantir três pontos mais no campeonato brasileiro, Everton, Cebolinha! Grêmio 3, Cruzeiro 1, lindo gol dele aí, Rabazali! Mas que golaço em Cebolinha, que golaço em Cebolinha, no um contra um, pancada de esquerda na gaveta! A jogada começa no erro do Thiago Neves, Matheus Henrique recupera, Robinho dá um carrinho tentando matar a jogada e o Matheus Henrique passa voando por ele! O 14 do Grêmio faz a inversão para o Everton, que no mano a mano contra o Cacá, puxa para a canhota e chuta na gaveta! Ângulo superior esquerdo do goleiro Fábio, uma senhora pancada, um golaço do Cebolinha, uma assistência e um belo gol aqui em Belo Horizonte para o camisa 11 do Grêmio! O tricolor encaminha uma boa vitória, golaço de Cebolinha, Grêmio 3, Cruzeiro 1, Oliveira! Golaço, golaço do Everton partindo para cima na vitória pessoal, Matheus Henrique puxou o contra-ataque em velocidade pela direita, virou o jogo! E aí o Cebolinha com requintes de crueldade, ele adianta a bola e trava! No que ele trava, o zagueiro pensa, bom, vou crescer, vou dar o bote! Só que essa travada do Everton foi proposital, justamente para o zagueiro dar o bote e deixar o fundo livre! O Everton puxou para o fundo, deixou o zagueiro na saudade e mandou uma porrada no ângulo do Fábio! Jogada começou num erro de passe do Thiago Neves, que saiu de campo sob vaias da torcida! 3x1 Grêmio, agora dá para dizer, vitória encaminhada João Gabriel! É o décimo quarto gol de Everton em 39 partidas no Grêmio em 2019! Com este resultado, o Grêmio é décimo colocado, com 25 pontos conquistados! Atenção, tenta chegar o time do Grêmio, a bola tocada na área, chegou Everton, driblou o zagueiro, bateu para o gol! É um golaço de novo nele! Gol do Grêmio! Everton cebolinha! Surpreendente! Limpou coisa mais linda na frente do zagueiro Léo! Não tomou conhecimento que havia um adversário à sua frente! O Léo está virando de costas, está pensando o que passou aqui, foi ele! É, Everton cebolinha! Aos 32 minutos do segundo tempo, agora já não é mais vitória! Agora é goleada do Grêmio para cima do Cruzeiro na Independência! É, Everton! Grêmio 4, Cruzeiro 1! O que dizer deste lance, deste gol, Bruno Rabazale? Mas que golaço, hein, Cebolinha? Que golaço de novo, Cebolinha? É goleada do Grêmio aqui em Belo Horizonte com três golaços! Grêmio mete quatro na cola do Cruzeiro! Senhoras e senhores, tapa do Jean-Pierre! Everton dá um drible desconcertante no Léo! E na saída do goleiro, manda a bola no cantinho, no canto esquerdo! E eu repito, que golaço, hein, Cebolinha? Goleada do Grêmio, 4x1, Oliveira! Golaço do Everton, o drible que ele deu no Léo foi uma coisa, ao mesmo tempo, desconcertante e humilhante! O Léo é driblado pelo Everton, Cebolinha passa pelo Léo como se o Léo não existisse! Como se não houvesse zagueiro à sua frente! Ele dá o tapinha de um lado, pega a bola do outro, o Léo fica parado sem entender o que está acontecendo! Quando o Léo começa a entender por onde é que passou a bola, a bola já tinha ido e o Cebolinha também! Arbitragem para o jogo agora! Os jogadores do Cruzeiro vão até o banco de reservas conversar com o Rogério Senne! E a torcida começa a atirar tudo para dentro do campo, moeda, pedaço de papel! A situação é absolutamente desfavorável para o Cruzeiro e o Grêmio se aproveita de forma letal! Um passe maravilhoso do Jean-Pierre, um drible humilhante do Everton para cima do Léo, 4x1! Focando no campeonato brasileiro, o João Gabriel Silva, o Grêmio, goleia o Cruzeiro em BH! É o décimo quinto gol de Everton em 2019, em 39 partidas com a camisa do Grêmio! O Grêmio é décimo colocado com 25 pontos, mesmo apontação do Atlético Paranaense, o nono com 25 e ainda com jogo a menos! O Cruzeiro, décimo sexto com 18!